Beleza, gente. Tiquinho veio aqui avisar, falou, 11 horas começa o programa, hein? Falei que bacana. Bom, 11 horas. Começou mesmo o programa? Muito bem, obrigado, Tiquinho. 11 horas. Estamos aqui todos os dias, você sabe, de segunda a sexta-feira. A gente vem pra cá pra bater esse papo gostoso ao vivo, programa ao vivo, tá bom? Então você pode ligar, bom dia, como é que tá a senhora? Tá tudo bem? Bem, na hora está começando e hoje o programa vai mexer com você que está em casa, viu? Se você quer fazer o bem, hoje nós vamos conhecer o drama de uma mãe que luta para criar os cinco filhos. Não tá fácil a vida dela, viu, gente? A família não tem casa própria, mora em uma casa que estava abandonada no bairro Água Branca 3, sabia? A casa estava abandonada e ela acabou entrando com os filhos no desespero, né? Que eu acho que a mãe, no momento desse, tem. A casa não tem portas, não tem janelas, água encanada, nem energia. Na semana passada, parte do imóvel pegou fogo, depois que a mãe acendeu uma vela para ir dominar a casa. Você acredita? Ainda mais essa que aconteceu. Uma situação realmente muito crítica, muito crítica. Então participe do nosso programa, venha aqui para ajudar essa mãe de família, venha através do WhatsApp, do telefone, evidente. Venha fazer parte do nosso Esquadrão do Bem. Ligue 18 3636 3001 ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. 18 9 97 30 7493. Você está fora de casa? É? Então assistam bem na hora todos os dias pelo nosso portal. Anota aí o endereço sbtinterior.com barra ao vivo, ok? Para a gente participar do nosso programa hoje. Que coisa, hein? Vamos tentar buscar o nosso Esquadrão do Bem para ajudar essa senhora que precisa tanto, gente. Que precisa tanto. Mas antes da gente dar aqui o pontapé inicial no nosso programa, eu quero pedir uma coisinha para você aí de casa. Você já deu essa dica para alguém? Ó, faz um chazinho de gengibre aí que passa tosse na hora. Já deu? Eu acredito que sim. Ou então, toma um chá de romã. Para menopausa é bom. Ou passa bicarbonato, tira o mofo. Tem pessoas que falam que o vinagre tira o mofo. Essas dicas que tenho certeza que você aí de casa já passou para alguém? Pois bem, eu quero saber qual é a sua dica infalível. Mande para cá. Manda aqui para a gente que nós vamos até a sua casa gravar e mostrar essa dica do bem. É legal. E a gente vai passando um para o outro porque tem coisas boas, boas mesmo. E você pode passar pelo WhatsApp 18997307493. Legal, gente? Estou esperando a sua dica, hein? Estou esperando a sua dica. É muito bacana isso. A gente vai passando um para o outro e de repente dá certo, né? Cada um da sua maneira. Eu falo sempre para minhas hernandetes aqui, tanto para Renato como para Raiane, a gente fica sempre fuçando na internet. A internet é legal, né? Você encontra umas coisas maravilhosas. E ontem nós encontramos um vídeo, não dá para não mostrar para vocês. Um vídeo de uma senhora, ela gostaria muito de compartilhar. Perdão, eu tenho certeza que quando ela compartilhou, eu acho que ela nem esperava que fosse fazer todo esse sucesso. E eu queria compartilhar com você que está em casa, a senhora que está aí. Deixa as coisas aí, daqui a pouco a senhora volta. Mas presta atenção, você que hoje acordou assim, meio desanimadão, tem dia que a gente está assim, né? Tem dia que você acorda e fala, rapaz, mas hoje está difícil. Parece aqueles carros que não quer pegar. Você dá partida e ele não pega. A gente fica quase igual. Não é assim? Agora, veja a lição de vida que essa senhora, ela tem 95 anos, gente. 95 anos. Então, se você está desanimado, presta atenção. Olha o que ela tem a falar sobre a chegada da idade. E veja no final do vídeo, quando ela diz que fazer bem pode mudar a vida de qualquer pessoa. Roda. Apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego, não me entrego a velhice, não me entrego as preocupações. Procuro vencê-las com coragem, com destemor. E procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho, a senhora não pode sair com tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida. Que não desalentassem, que não se deixasse sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem, e que põe muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposse dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida. E se entregue ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo, nas suas dores, nos seus trabalhos, com conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver. Que lição de vida, né? Que coisa boa ouvir um vídeo como esse. Olha que a internet tem coisas ruins, hein? Tem, tem. A internet tem umas coisas que não dá nem pra ficar abrindo. Você vai lá e não é fácil, não dá pra compartilhar. Mas tem coisas lindas. Esse depoimento da dona Celina Viegas. Celina Viegas é maravilhoso. Ela dá um sentido pra todos nós, que nós temos que conversar a cada dia, agradecendo a vida que Deus nos deu. E não só isso. Que você tem que viver com sabedoria, viver bem, não importa a idade que você tenha. E fazer o bem. Você viu no finalzinho, quando ela diz que fazer o bem enche de satisfação o coração de qualquer pessoa. Que bom, gente. Que bom. Vídeos como esse, tem que ser divulgados a todo momento. Pra que a gente possa ter percepção de que se estamos vivos, Deus nos deu um grande presente, que é a vida. Nós temos que viver bem. Se a gente pegar esse exemplo que a dona Celina está nos dando hoje, olha só. Nós podemos transportar pra cá, pro nosso programa no dia de hoje. É. Nós vamos começar a mostrar pra você o desespero dessa mulher. Ela chama Muriel. Ela é mãe de cinco filhos. Ela vive em uma casa abandonada. Quando eu digo uma casa abandonada, eu quero só fazer um parênteses pra dizer o seguinte. Isso não é legal, viu, gente. Ninguém pode invadir a casa de ninguém. Ninguém. Mas no desespero, você mãe, cinco filhos, o que é que você vai fazer? Os seus filhos não relento. Não dá. Então, além de viver em condições precárias, um cômodo da casa pegou fogo e ela está enfrentando uma situação muito difícil. Essa matéria que quem está nos trazendo é a Viviane Santos, as imagens do Juninho Mazarim. Vamos ver. Roda. Uma casa sem portão na frente, com janelas quebradas e portas improvisadas. Essa é a situação do local onde moram uma mulher com cinco filhos. Desempregada, sem ter condições de pagar aluguel. O jeito foi encontrar um espaço abandonado. Foi assim que Muriel chegou até esta casa, na zona leste de Araçatuba. A Muriel mora aqui com os filhos há três anos. Então, há três anos, ela está desempregada nessa situação complicada. Me fala como que tudo isso começou. Começou eu vim de Santos para cá e eu estava com o meu marido, depois a gente se separou, aí eu morava de aluguel. Só que eu trabalhava nessa época, eu trabalhava no mercado. Aí eu fiquei desempregada e a mulher pediu a casa, eu fiquei na rua com as crianças. Aí eu falei, vou achar uma casa para ficar com eles. Aí eu passando aqui por baixo com eles um dia, com as coisas no carrinho de mercado, vi essa casa abandonada, sem porta, sem janela, sem fio. Aí eu entrei para dentro, limpei e comecei a morar. Achei um armário daqui, um sofá ali, fui montando e fiquei aqui com as crianças. O que os vizinhos falaram dessa casa? Os vizinhos falaram, não, dou um apoio para você ficar aí, que você tem um monte de criança, entendeu? Fica aí, se o dono aparecer, nós conversamos com ele, fala que você está tomando conta, aí vocês entram em um acordo. E aí fui ficando, estou até hoje. Você tem conhecimento do dono dessa casa? Não, nunca vi. Nem sei o que é. Em todos os cômodos, falta a estrutura básica de uma casa. E os poucos móveis vieram das ruas. Ariel, aqui então é a sua sala. Aqui é a sala. Essa porta eu fiz uma gambiarra nela, preguei aí com a Sheila na rua esse dia, que não tinha porta, mas colocava essa estante aqui para dormir. Aí eu coloquei essa porta aí, aí os vidros não tem. A janela sempre esteve assim? Sempre esteve assim. E aqui o que você tem? A televisão? Só a minha estante, que eu fazia ela de porta, agora ela virou a estante mesmo. E os três sofazinhos. E esses sofás você conseguiu como? Ah, esse sofá eu achei. Esses dois eu achei na rua, esse aqui eu ganhei de uma amiga. Esse aqui então é o seu quarto? Esse daqui é? É que dormiu. E essa cama você ganhou? Ganhei a cama. Você está queimbrado aqui, eu sentava fundo. Aqui dorme eu e os três pequenos, e aqui dorme o menino grande. A situação ficou ainda pior quando um cômodo da casa foi incendiado acidentalmente. As paredes permanecem manchadas e alguns móveis foram totalmente queimados e tiveram que ser descartados. Eu tinha feito umas unhas, estava muito cansada, aí eu deixei uma vela aqui em cima e fui deitar com as crianças. Só que eu imaginei que minha filha tinha terminado o trabalho, que ela já estava voltando. Aí eu dormi. Aí eu acordei, na hora que eu acordei com essa daqui chorando, que eu olhei para a cara dela, o olho dela estava tudo preto, assim, os nariz. Aí que eu olhei, já estava cheio de fumaça. Porque eu abri essa porta aqui, a labareda de fogo já invadiu para cá já. E aqui tudo queimando, as coisas, o carrinho dela, as roupas. Aí os vizinhos correram, vieram com o balde, jogando água, depois que chamei o bombeiro, ele terminou de apagar. Essa daqui ficou internada há quatro dias, com falta de ar, fez pressão porque ela tomou, inalou muita fumaça. E as melhores coisas perdeu, que eram as melhores coisas que deixaram esse quarto, porque esse quarto é o mais seguro, que tem essa porta, pelo menos. Apesar da precariedade na moradia, a maior preocupação continua sendo o sustento da família. Esses legumes aí eu ganhei hoje, dou doação ali da Júcia ali, ela sempre traz, aí ela mandou eu ir lá escolher alguma coisa pra me lavar e separar os bons. Aí já ajuda, né? Porque eu tô quase sem nada de alimentação, então já dá pra fazer uma comidinha pra neném, já dá pra dar uma ajuda. E é difícil? As crianças às vezes pedem alguma comida aqui? Nossa, muito! Eles abram essa geladeira aqui 300 vezes. O dia inteiro assim, pra lá e pra cá. Aí só tem os perguntas mesmo porque a gente ganha, ao contrário, não tem muita opção. Eles fazem o dia inteiro assim, abre e fecha, abre e fecha. Que dificuldade, não gente? Que dificuldade está passando a Muriel, cinco filhos, está sozinha na vida com cinco filhos, estava morando na rua, de repente encontrou essa casa, casa estava abandonada, ela entrou, ajeitou as coisinhas que ela tinha ali, as vizinhas e os vizinhos acabam ajudando, e enfim, ela tenta fazer da sua vida uma vida normal. Mas com muita dificuldade, você viu, com muita dificuldade. Então, meu esquadrão do bem, que eu percebi que eles estão precisando muito de ajuda, mas de alimentação, coisas pra comer mesmo, coisas pra comer. Então, se você quiser fazer a sua doação, não se acanhe, ligue pra cá, 18-3636-3001, esse é o nosso telefone, tá bom? ou pelo WhatsApp 18-997-30-7493. Ok, gente? Liga pra cá pra gente fazer o bem pra essa família. Falar que essa família não está precisando não é verdadeiro, né? Porque você está precisando de tudo. Se você quiser fazer doação de cobertores, com esse frio que está chegando aí, enfim, o que você quiser. Nós pesquisamos, ela não está em nenhum programa do governo. Uma pena, porque nós temos aí o Minha Casa Minha Vida, ela precisa se inscrever ainda pra depois ser selecionada, pra depois ter a casa, evidente que isso demora. Então, se você puder ajudar de uma forma ou de outra, nós estamos aqui pedindo a sua ajuda mesmo. Pedindo a sua ajuda mesmo. Ok? Nós estamos já com o nosso telefone, pode ligar, 3636-3001, se você quiser participar do programa ao vivo, participe. Se não quiser, se você quiser doar e falar, ah, Carlos Hernandes, eu não quero nem aparecer, não precisa nem falar meu nome aí, mas eu quero fazer uma doação pra Muriel. Faça, não é só a Muriel, ela tem cinco filhos e passou por uma situação complicadíssima, porque quando pegou fogo ali naquele cômodo, poderia ter sido uma tragédia, poderia ter sido uma tragédia. Os vizinhos vieram na hora, ajudaram a apagar o fogo, o corpo de bombeiros, como sempre, eficaz, foi lá pra fazer o que pôde pra apagar o fogo, enfim, nada aconteceu com nenhum dos filhos dela, mas não é fácil. Já estamos recebendo doação, não, Rayane? Já? Olha que coisa boa esse esquadrão de bombeiros. Aplausos, Jornal, aplausos, Jornal. Já tem gente nos ajudando, ajudando a Muriel, ajudando os seus filhos, que bom, que bom. Daqui a pouco eu falo disso ainda mais aqui no nosso programa, no programa Bem na Hora. Programa que é feito pra ajudar as pessoas e nós precisamos ajudar as nossas pessoinhas, nós precisamos estar ao lado daqueles que mais precisam, não é verdade, gente, então nós estamos aí, o Evandro tá na linha, alô Evandro, bom dia pra você Evandro, bom dia, tudo bem? Oi Evandro, tudo bem? Oi Carlos, bom dia. Bom dia, você fala de onde Evandro? Eu falo aqui de Arsatuba mesmo, de Arsatuba mesmo, você viu o drama da dona Muriel, né, com seus cinco filhos, você viu que não é fácil, meu Deus do céu, a gente fica aqui, meu irmão, olha, numa situação pedindo ajuda, porque eu sei que eles precisam muito, você vai colaborar a isso? Ô Carlos, vou sim, isso comoda o coração da gente, quando tem criança ainda, a gente fica mais sensível ainda, a gente quer pai, e sabe como é que é essas coisas. Verdade, você tem toda a razão, olha, e você vai ajudar de que forma? Ô Carlos, eu vou levar a coisa lá pra ela, irmão, eu vou, eu vou, que parecia, aí eu levo lá, a gente tem esse costume, porque isso é fazer a obra de Deus. É verdade, você tem toda a razão, o Evandro, eu quero aplaudir a sua atitude, quero aplaudir mesmo, muito obrigado, dá uma dica aí a você, a sua mulher, os filhos, para o nome das pessoas que estão vendo a gente aí agora. Ô bacana, meu nome é Evandro, minha esposa, o nome da minha esposa é Graziele, tem a Isabelinho, Gabriel também, é mandar um alô pro pessoal também do meu local de trabalho, que é a autoescola certa de Aracatuba, é fazendo um jabá aí já. A gente não ligou pra isso aí não, né? Eu sei disso, o senhor sei disso. É, a gente ligou o Mildo pra ajudar, pra te pai e pra ajudar, né Evandro? Isso aí é fazer a obra. É verdade. Evandro, muito obrigado, dê um beijo à sua família, agradeço muito, de todo o coração, ajuda que você está fazendo, viu? Continua com esse trabalho lindo aí seu, viu? Muito obrigado, estaremos sempre juntos, viu Evandro? Fique com Deus. Tchau, valeu, querido, tchau, tchau. Olha que família maravilhosa, hein? Já recebemos três cobertores, aplausos, ou não? Aplausos, mais três cobertores. Olha, me arrepia todo aqui. Muito bom, né, Valdemir? Que coisa boa, né? Bom, gente, agora é aquela hora que você fica com água na boca, eu também, porque esse momento pra falar do Comida da Vó é fantástico. Sabe por quê? Porque chegou o momento da gente falar da Comida da Vó. Hum, já bate até uma fominha, não é? É hora de falar de sabor e negócio. Comida da Vó, esse restaurante gostoso, pra todas as horas do dia, um ambiente totalmente familiar, e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira, em Araçatuba, em Penápolis, em Binigui, e em breve em São José do Rio Preto. É a Comida da Vó. Ela tem sempre esse gostinho especial. E agora, pra você que está pensando em empreender, e quer abrir um negócio, que tenho certeza que é sucesso, você pode ser um franqueado da Comida da Vó. E aí você leva esse sabor pra sua cidade. É muito fácil, é só você entrar em contato pelo telefone 18-3621-0976. Eu vou repetir, vou repetir, 18-3621-0976. Não perca tempo, ligue agora, Comida da Vó, a verdadeira comida caseira. Bom, eu vou pro intervalo, eu vou pro intervalo, mas já estou preparando o seu coração pra essas doações que estão aparecendo aqui pra dona Muriel, por seus cinco filhinhos, gente. Eles precisam muito da nossa ajuda. Eu quero reservar o segundo bloco pra que vocês possam nos ajudar ainda mais. Já estamos recebendo ajuda, mas vamos lá, vamos lá, pode ligar, vai ligando, vai ajudando. Ela precisa de tudo pra continuar a sua vida com essas cinco, com essas cinco crianças maravilhosas que ela tem, tá? Não saia daí, é rapidinho, eu volto já. Estamos de volta, gente, 11 horas e 22 minutos agora, 11h22, eu estou com mais uma pessoa na linha. A Maria Vitalina, é isso mesmo, Maria? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Como vai? Já preparou o almoço, Maria? Já está quase fora, estou preparada, estou de férias. Coisa boa, o que você fez de gostoso? O que você está fazendo de gostoso hoje? Eu estou fazendo feijão e arroz, de bife, salada. Opa, o arrozinho, o feijãozinho, que coisa boa. Eu sou funcionário do doutor Borramedi. Opa, meu querido amigo Borramedi, deu um abraço a ele. Eu trabalho pra ele, agora eu estou de férias. Que bom, Maria. Me diz uma coisa, Maria, você viu a vida que a Muriel está levando com seus cinco filhos e você também vai ajudá-la, é isso? Vou ajudar, com todo carinho e todo amor. O que você vai doar pra ela? Eu vou doar, o cobertor, roupa, alimentação. Opa, Maria, que coração que você tem, hein, minha querida? É. Que bom, olha, muito obrigado, viu Maria? Fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, de ver essa sua disponibilidade, de ajudar outras pessoas, viu Maria? De nada. que Deus continue te ajudando e muito, tá bom? Valeu? Muito obrigado, Maria, fique com Deus. Fiquei feliz de falar com o senhor. Eu que fiquei feliz de falar com você, minha querida, fique com Deus, um grande abraço. Você também, tudo de bom. Abraço, Maria, Vitalina de Arançatuba, ela vai ajudar com roupas, vai ajudar com alimentos, oh meu Deus, cada pessoa maravilhosa que participa desse programa, viu? 11 horas e 23 minutos agora. Bom gente, nós temos mais uma doação, já já? Então ok, as pessoas estão ligando, você pode ligar, a história que nós estamos contando hoje aqui, é da Muriel, gente, cinco filhos para cuidar, morando numa casa que ela acabou invadindo, porque não tinha como deixar os seus filhos no relento, né? Que coisa, é uma história realmente muito triste, muito triste. Atenção, quer ter uma alimentação saudável? sem ter que pagar a mais por isso? Venha fazer a Feira do Mufato, toda terça e quarta é dia de feira, com frutas, verduras e legumes saídos direto do campo para a sua casa. Muito frescor, qualidade, muita economia. Preste atenção nessas ofertas especiais. Assista agora! Tabloide na TV Mufato, o seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas FLB, terça e quarta do Mufato. Alho a granel, 100 gramas, 1,49. Barato demais! Tangerina quilo, uva jubile, 500 gramas, abacaxi e pérola, unidade 2,99. Linguiça calabresa pedigão, 10,98 quilo. Sabão líquido aria 1,216,98. Preço baixo sempre! Frango inteiro, 3,78 quilo. É Mufato, é pra você! Fala a verdade, Dedé, Dodô, minha turminha aqui só compra no Mufato, eu também. Toda terça e quarta, Mufato faz bem feito! Bom, e você que está com a gente desde o comecinho do programa, que está vendo a luta de uma mãe para sustentar os seus cinco filhos, imagine você que é mãe, você que é pai, que não consegue de repente colocar comida na mesa, ou até mesmo não dar um lar digno para os seus filhos. É muito triste, não é mesmo? É muito triste. Para você que chegou agora, veja comigo mais um pouco do drama da Muriel, uma mãe que luta para sustentar os filhos e mora em uma casa abandonada, podendo a qualquer momento ser despejada, sem ter para onde ir, porque o dono do imóvel pode pedir a moradia. Vamos continuar acompanhando. Roda! Uma casa abandonada, que virou moradia para a mãe e os filhos. Aqui falta de tudo, comida, roupas, fraldas, e principalmente, um trabalho. O sonho de Muriel é ter um emprego fixo, para garantir uma vida melhor para os filhos. Eu queria arrumar um serviço registrado, trabalhar já estava ótimo para mim. Arrumava um serviço e já melhorava tudo. Enquanto não consegue trabalho, a mãe faz bico como manicure. Na vizinhança, encontramos Rosana, que não abre mão de ser a cliente número um de Muriel. Eu faço mais para ajudar ela, porque ela tem bastante criança, acho que umas 5, 6 crianças, entendeu? E ela não tem, às vezes não tem leite, não tem fralda, não tem nada na casa dela. Então, eu faço mais a unha para ajudar ela. E às vezes também, eu dou uma fralda para ela também, com leite, algumas coisas. Aline, a filha mais velha de Muriel, não participou da reportagem, porque conseguiu um bico. A menina, de 16 anos, também tenta ajudar no sustento da casa. Mas a renda que ela e a mãe conseguem, não é suficiente. E quando aparece biquinho, assim ela faz. Ela entregou o currículo também, está esperando o chamado, o menor aprendiz, né? Ela está esperando o chamado, por enquanto, só bico mesmo. Você sabe que a vida da gente é assim, 11 horas e 28 minutos. As pessoas, Deus nunca nos deixa sozinhos, numa empreitada como essa. Nunca. Você vê que na vida da Muriel, tem esse anjo da guarda aí. Esse anjo da guarda, que você viu, que falou aqui no programa, que é a Rosana, que é a vizinha. Às vezes ela vai lá, e a Muriel faz as unhas, né? Para, para, das pessoas, para ganhar um dinheirinho. E quem a ajuda, é a Rosana. A Rosana que vai lá para ajudá-la. Então, olha que coisa boa. Deus não deixa a gente sozinha, viu, Muriel? Você percebeu? Tem sempre gente boa nos ajudando. Então, eu peço para o Ronan agora. Ronan, vamos aplaudir a Rosana? Quero aplaudir a Rosana. Essa vizinha é maravilhosa. Ainda bem que você existe na vida da Muriel. Sei que você faz por ela tudo o que você pode. E eu quero agradecer também a Isabel. Aplausos para a Isabel. Ela vai doar pães. Ela falou, deixa que eu levo lá na casa dela. Levo lá na casa dela. Olha que coisa, gente. Fantástico, né? As pessoas se ajudam mesmo. Então, se você puder ajudar, eu sei que ela não está precisando só de alimentação. Ela precisa de um cantinho para morar. Se você tiver alguma coisa nesse sentido que pode ajudar, se você quiser, sei lá, ir até a casa dela para ver o que pode ser ajudado, colocar uma porta melhor, alguma coisa assim, fique à vontade. O telefone é 18-3636-3001. Eu vou dar uma pausa agora nessa história emocionante, porque eu tenho o recado da Ferreira Engenharia para você aí de casa. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu esse compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras e terceiros, até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, sempre com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Que pena, gente! Não é que acabou bem na hora? Eu sei que você, de repente, está em casa e fala assim, mas Hernandes, eu só ligo assim, das 11 às 11h30? Não, não, não. Continue ligando. 18-3636-3001. Tá bom? Hoje eu não vou nem fazer o pensamento do dia, viu, Raia? Eu não vou fazer porque eu tenho a certeza que o que nós mostramos no programa já é o sentimento sempre do bem, da alegria, da emoção de uma pessoa ajudando a outra. O programa fala por si só. Ah, falei bonito, Marcelo! Está chegando o Marcelo Casagrande com o SBT Interior, primeira edição. Logo em seguida, chega a Mira Filizola. Beijos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela audiência!